Hum, vacina! Minha proeza, juntos mais, AstraZeneca Zaz Vou chegar a comparecer, com documento e declaração Que quer ir, até o pico do prazer, acertar no braço a injeção Corona, pandemia mundial, não me pegou, quiçá um dia A fúria desse povo irá derrubar o Bolsonaro Mas só nas eleições tem que esperar até 2022 O Lula vai ganhar, será Bolsonaro Não sei se ele vai sofrer um impeachment Ou se é pra aguentar o bozo até chegar a eleições Pra então colocar o Lula lá em 22 Só em 22 Só quando eleger, só quando eleger Só bobeira Só bobeira O Lula Não sei se ele vai sofrer um impeachment Não sei se ele vai sofrer um impeachment